O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais homologou nesta quinta o que dispõe sobre a obra de conclusão da construção do Hospital Regional de Teoflotone, no Vale do Mucuri. O empreendimento, previsto para ser retomado ainda este mês, ficou orçado em cerca de 104 milhões de reais e será administrado por uma empresa particular. O hospital está em um terreno de 40 mil metros quadrados e terá 427 leitos, 372 de internação, 30 de UTI adulto, 25 leitos UTI neonatal, com possibilidade de expansões futuras. O diretor do DER de Minas Gerais gravou um vídeo. Um investimento de mais de 100 milhões de reais que o governo do estado de Minas Gerais está fazendo para concluir uma obra que desde 2016 está parada. A empresa vencedora, a KTM Engenharia, terá o prazo de 24 meses para concluir essa obra, que será um grande sonho para a região de Teoflotone. São mais de 427 leitos, sendo 30 de UTI adulto e 25 de UTI neonatal. É mais do que a capacidade instalada que toda a região tem hoje. Essa obra vai trazer muitos benefícios na saúde, não só para a população do Vale do Mucuri, mas para toda a população do Vale do Jequitinhonha, e em casos mais graves, atendendo até a população do Norte do Espírito Santo e do Sul da Bahia. São mais de 500 mil pessoas que serão beneficiadas com a obra do Hospital Regional. São mais de 500 mil pessoas que serão beneficiadas com a obra do Hospital Regional.